Olá você que está com a gente aqui no YouTube do Diário do Litoral, você é leitor, você é usuário aqui do YouTube do Diário do Litoral, eu sou Edu Pares, começa mais um Entrevistas aqui para você, toda semana um conteúdo diferente aqui, um bate-papo, uma entrevista diferente, hoje a gente bate um papo com o Fábio Tatsubo, ele que é chefe do departamento das ODS de Santos e está aí com uma missão gigantesca para 2030 e a gente fala 2030 como se fosse algo que está muito distante, mas dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, estamos ainda com muita coisa para fazer. Fábio, obrigado pela sua presença aqui no Diário do Litoral, no Entrevistas. Eu que agradeço, é sempre importante essas oportunidades da gente falar dessa pauta tão importante e é sempre bom também vir à casa, eu trabalhei aqui há uns 10 anos atrás, é sempre bom ver a evolução, me sinto confortável, me sinto em casa e agora a gente conversar um pouquinho mais sobre essas metas altas propostas pela ONU e faltam 6 anos para a gente alcançar todas elas. Uma coisa que é importante, a gente estava pesquisando sobre o Fábio, então é uma coisa que a gente fala, aqui o Entrevistas fala um pouco sobre a pessoa e um pouco também sobre o assunto que a gente vai tratar, mas ele chegou aqui e eu falei, pô Fábio, você tem um homônimo quadrinista? Você é quadrinista também? E premiado, não só quadrinista, mas premiado também. Como é que foi, como é que você começou a ser quadrinista aí? Conta essa história um pouco rapidamente. Na verdade, trabalhar com desenho e publicidade eu faço desde criança, tinha uma editora do lado da minha casa, eu ia lá já com 9 anos de idade, fazia uns desenhos para os anúncios deles e nos anos 90 eu olhava para o ano 2000 e queria fazer histórias em quadrinhos, que é uma coisa que eu gosto, a narrativa, você tem que pesquisar, quadrinhos históricos institucionais. E aí surgiu a oportunidade em 99 de começar a publicar projetos que falassem a nossa história e acho que esse era um objetivo que eu entendia ser muito importante para facilitar a leitura e o entendimento das crianças para a história do Brasil. E aí foi desenrolando e eu faço histórias em quadrinhos até hoje, de forma voluntária, faço porque eu gosto, faço porque eu sei que ajuda os outros e isso me faz dar uma satisfação muito grande. Bacana, legal, então virou aí um... Hoje você faz paralelo ao trabalho que você desenvolve junto à prefeitura. Esse seu departamento é na prefeitura de Santos ou alguma autarquia separada, para quem está ouvindo a gente entender? Faz parte da prefeitura? Isso. O departamento foi criado o ano passado, ligado ao gabinete do prefeito, que tem entendimento de que essa agenda é importante, então isso foi alocado dentro do gabinete e esse ano ela está na ouvidoria, transparência, controle, que são os órgãos e os mecanismos de monitoramento, porque os ODS monitoram dados, monitoram indicadores e fazem a gestão coletiva de planos de ações. Se fala muito em ODS, são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Como que eles foram criados? De onde veio essa, vamos criar aqui alguns pontos para desenvolver? Mas a partir do quê? Como é que o Brasil é signatário também dessas ODS? Porque isso foi, você falou, foi criada na ONU, então os países têm que ser signatários de determinados acordos. O Brasil fez parte de que forma? Como é que aconteceu isso tudo no índice? O Brasil é protagonista, então os ODS eles nascem realmente do primeiro pacto global da questão ambiental, Eco 92. Se falava em já mudança climática, em climas extremos, em redução de gás de efeito estufa, né? E nessa época, em 92, era um papo de hippie, era um alarmista e a gente hoje está colhendo essas questões que nós pudemos perceber que o inverno não teve inverno. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, praticamente há três meses é com chuva. Debaixo d'água. O Amazonas secando, então as mudanças climáticas são emergentes. E os ODS eles nascem da Eco 92, vira ODM em 2000, com meta até 2015 e os ODS acabam sendo mais transversais. São 17 objetivos, 169 metas, mas não só é a questão ambiental, é a questão social, da desigualdade social, da garantia da governança e também do meio ambiente. É bem amplo, não se trata só sobre, digamos assim, meio ambiente, né? Que teve essa base aí na Eco 92 e eu lembro bem a Eco 92, acho que a gente tem idade para isso, para lembrar disso. Eu lembro que era um alarde, uma coisa assim, muito bonita na época. Então, já teve essa oportunidade aí praticamente há quase mais de 30 anos, é isso? Sim, sim. A agenda da Eco 92 era uma agenda 2021. A agenda do ODM era 2015. 2015, ou seja, estamos em 2023, né? Vamos para 24 já. Então, faltam seis anos para essa agenda 2030. E elas são medidas que a gente precisa fazer emergentes, urgência. A principal hoje é a mudança climática, estamos a 1.5 grau, que se a gente aumentar tudo fica irreversível. E as ações, elas não são ações de grandes custeios. Começa por nós, né? Cada um de nós entendemos como nós destinamos, consumimos e destinamos nossos os lixos. E a partir dessa coletiva da sociedade, administração pública, entidades de terceiro setor e a iniciativa privada é que a gente realmente pode alcançar essas metas juntos. São 17 objetivos, né? Como você falou, 169 metas, né? Serem cumpridas. Você, chefia do departamento, quantas pessoas estão envolvidas nisso? São outras secretarias? Porque, pelo que eu entendo, não são objetivos que são herméticos neles mesmo, né? Eles têm que abranger várias camadas da sociedade, do poder público, da iniciativa privada, que fazem parte disso, né? Não é somente, ah, não é só um chefe do departamento que vai cuidar dessas 169 metas. Elas são negociadas e tratadas com muitas outras áreas, não é isso? Sim, sim. Temos um comitê ODS desde 2018. São todas as secretarias, autarquias, companhias mistas. Fazemos a análise dos dados para entender o que nós estamos fazendo hoje. Analisamos os indicadores negativos para a gente poder criar planos de ações transversais. Então, por exemplo, o indicador desafiador da saúde não é só a saúde que vai tratar. Uma coisa é tratar sintoma e outra coisa é tratar na causa. E aí são as ações transversais entre as secretarias que ajudam a gente a melhorar esses indicadores. São 17 objetivos. A gente, se for falar um por um aqui, vai acabar se tendendo um pouco, mas eles estão todos aí disponíveis no site da Prefeitura ali. Você consegue buscar essas ODS em 2030. Santos, vamos falar sobre Santos, que, afinal de contas, aí... Antes de falar de Santos, como é que está o Brasil em relação a isso, em relação a essas ODS? Você falou que o Brasil é pioneiro na discussão desses temas. Como é que fica o Brasil, principalmente, em questão de desigualdade, pobreza, esses índices que são... E hoje, o meio ambiente também, a gente vem notando que sempre teve um zelo muito grande. Como é que está o Brasil, a imagem dele no mundo em relação a essas ODS? Não que os outros estejam bem, mas... É uma ação coletiva, mas o Brasil, no último relatório Luz, que é feito pelo terceiro setor, a sociedade civil organizada, a gente tem perdido alguns indicadores. Então, esse é o momento. É o momento da gente começar a integrar todas essas camadas para a gente começar a fazer ações coletivas para melhorarmos esses indicadores, que, consequentemente, melhoram a qualidade de vida do cidadão, ampliam o meio ambiente, o ecossistema produtivo, e isso gera receita, porque o que é digno não é só o assistencialismo, a gente é ter o seu trabalho e renda, e isso são ações que vão ser feitas somente, não só com o poder público isoladamente, mas com a participação da iniciativa privada pelos ISGs, que também é importante, e a sociedade fazendo a sua participação. O ISG, hoje, se fala muito, e toda vez que se fala sobre isso, sempre tem alguém que fala agora é a modinha, é a bola da vez das empresas, como se as empresas estivessem se apropriando desse tema para gerar uma empatia junto ao público, esse tipo de coisa. Mas é complicado uma empresa querer adotar uma forma de trabalho ou uma visão de mundo se ela não está apta a receber isso, se ela não adota esses procedimentos com os seus próprios colaboradores antes de querer adaptar. O que é o ISG, Fábio, exatamente? O ISG, em inglês, é Meio Ambiente, Social e Governança. Ela nasce antes dos ODS, e é dentro do Pacto Global da ONU que isso foi definido, parametrizado. A ISG, hoje, ela é ponto principal de uma empresa, quando se fala em sustentabilidade, então ela executa ações internamente que vão em questões de descarbonização, de meio ambiente, do ecossistema, a questão social, porque ela é importante também no território que ela está instalada, e a questão da governança para que ela se torne legítima. Em Santos, nós temos o manifesto ISG, da Autoridade Portuária de Santos, que integra mais de 20 empresas portuárias, e essas discussões, elas deixam de ser só uma questão de moda, mas de parametrização. Então, o ISG, hoje, ele também é um parceiro importante para que os ODS também realmente ampliem e comecem a agir de forma coletiva. O Comitê ODS Santos 2030 esteve, na semana passada, com os representantes da Autoridade Portuária, entenderam as motivações e as ações do manifesto ISG que está sendo organizada pela Autoridade Portuária e as empresas, e essa conexão é muito importante, porque aí a gente, sim, com sinergia, consegue realmente fazer trabalhos e ações que venham ao encontro desses indicadores. Legal. Olhando aqui os 17 objetivos, particularmente, já agora, fechando um pouco mais e indo para a Cidade de Santos, a gente vê que a Cidade de Santos aqui, ela está, dentro dos índices, ela está, de certa forma, de médio para muito alto, bem positivo. Assim, a gente pode destacar pontos como ação climática aqui na região, proteger a vida marinha, dentre os objetivos, água potável e saneamento, energias renováveis e acessíveis. Também saúde e de qualidade, produção e consumo sustentáveis e redução de desigualdades. A região, ela já, em si, já acaba gerando um olhar mais favorável, principalmente para vida marinha, ação climática, água potável, energias renováveis. Saúde de qualidade, redução de desigualdade e produção e consumo sustentáveis também são bem positivos aqui. O que você avalia, dentro da região que a gente vive, que favorece algumas ODSs? Bom, o programa Cidade de Sustentáveis é que faz o Índice de Desenvolvimento Sustentável Brasil. São 5.570 municípios medidos por 100 indicadores, parametrizados com dados federais. Nós acompanhamos todas essas edições, é a terceira amostragem essa e a partir desses dados, os indicadores vermelho, laranja e amarela são indicadores, são discutidos dentro do comitê para que a gente realmente trace ações para o enfrentamento. O programa Cidade de Sustentáveis é uma virada na chave para toda a administração pública. Para a gente poder participar, ser signatário ao programa, nós teríamos que ter plano de metas. O que é o plano de metas? É o plano de governo sendo executado. Nós temos no Portal da Transparência todas as compromissos firmados no plano de governo do TSE e isso dá o quê? É o que a ONU preconiza, que é a governança, aquilo que é prometido em período eleitoral, que ela seja executada durante o mandato. Então, dá para ver metas cumpridas, metas em andamento e as metas não iniciadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é ter dados. Ter dados consegue entender o resultado do indicador e nós fazemos isso há três anos. Os contratos PDR, que é um contrato entre o secretário e o prefeito que obrigam a alcançar algumas metas e as metas ODS, elas estão integradas. Da última amostragem do ano passado, virada ODS São Paulo para esse ano, nós tivemos uma melhora, sete indicadores vermelhos para três indicadores e isso mostra que esse trabalho que se inicia dentro da governança da administração pública, ela tem realmente trazido os resultados que a gente entende. Mas tem metas que não é só da administração, porque o indicador, ele não é da prefeitura. O indicador é da cidade. E aí a participação, de novo, da iniciativa privada, das universidades e da sociedade civil organizada, começamos a fazer trabalhos conjuntos para a solução e os planos de ações desses desafios dos indicadores negativos. Esse que eu coloquei para você são os mais em verde mesmo, os mais positivos aqui da região, principalmente essa redução das desigualdades. Ele contrasta um pouco com aqueles que você falou, que são o sinal amarelo, o sinal vermelho, dentro desses, que não são maioria, mas acho que está bem equilibrado, na verdade. E tem alguns pontos que eu queria até falar contigo sobre isso, desses pontos. Eu não queria focar exatamente no que está ruim, porque é importante a gente começar a falar sobre o que está bom e o que está sendo feito para o que está bom permaneça. Que é essa, acho que é... Porque não adianta melhor... São 17 pratinhos que você, à frente desse departamento, tem que ficar ali mantendo em pé. Então, vamos falar com os pratinhos que estão rodando bem, que estão indo bem, bem legais e dentro da nossa região são muito importantes, como esse de energias renováveis, acessíveis, água potável e saneamento, dentro de uma região que se fala muito sobre água salobra e, em época de temporada, falta d'água, esse tipo de coisa, está num índice positivo. Proteção da vida marinha também aqui na região, tendo um porto aqui com tráfego intenso de embarcação maior da América Latina e ação climática. Acho que é muito positivo a gente olhar por esse lado, estando num local, estando numa cidade litorânea, uma cidade turística. Existem alguns pontos aqui, e isso a gente está fazendo, para você que está nos assistindo, estamos falando sobre as ODS, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um objetivo para 2030, junto com o Fábio Tatsubo, que é chefe do departamento das ODS, e vamos falar um pouco agora sobre alguns índices que eles acabam se entrelaçando, aquilo que a gente falou. Eles são muito interligados, principalmente com, a gente fala sobre erradicação de pobreza, educação de qualidade e igualdade de gênero. Sai uma pesquisa recente que Santos é uma das cidades que tem o maior índice de mulher, tem mais mulheres do que homens. A proporção de mulheres é bem maior com as de homens. E essa igualdade de gênero, sendo um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ela, aqui em Santos, está muito abaixo, na verdade, muito baixo esse índice dela. É curioso, uma cidade que tem mais mulher do que homens, se a igualdade de gênero não está dentro do índice bom ou muito bom. O que você atribui isso? A cidade, não só a administração, mas o conservadorismo? O que você atribui isso? Só para entender isso. Se é uma questão política, local... É uma questão de dar acesso. Esse é um indicador que nós trabalhamos de forma transversal, dentro do comitê. O empoderamento da mulher, a capacitação, a qualificação, o entendimento. O indicador negativo que você vai ver é de participação do público feminino dentro da Câmara Municipal. Então, sim, o poder público, com as suas coordenadorias que são ligadas a ser mulher, temos uma secretaria da mulher, temos uma coordenadoria do direito da mulher, em defesa do direito da mulher. E essas ações, elas precisam chegar na sociedade. E é cada vez mais que a gente tem consciência e a gente tem esse entendimento, a participação tende a aumentar. E isso é uma meta, uma ação, um plano de ação que é executado de forma transversal. Em outras secretarias também tem as suas atuações, para que a gente amplifique a igualdade de gênero, para ter a igualdade de condições. Ele coloca assim esse ponto, a desigualdade de salário por sexo também. Essa é por uma opção profissional. Então, a gente precisa, na capacitação e qualificação, gerar novas oportunidades, para que ampliamos a possibilidade de profissões que gerem mais receita. Então, é um trabalho que é feito, não só dentro da administração, mas as entidades, a associação comercial e as universidades também têm esse entendimento e esse trabalho tem que ser feito coletivo. Entendi. Olha, diferença percentual entre jovens mulheres e homens que não estudam e nem trabalham também. E a taxa de feminicídio, não é? Sim. São esses índices que são indicadores bem críticos, principalmente para a questão de igualdade de gênero. E já esteve pior. Já esteve no vermelho, agora está no laranja, tende a ir para amarelo, pelas ações que a administração está fazendo, mas tudo é muito transversal. Então, quando a gente vai falar de segurança, onde tem um indicador que é negativo, que está em vermelho, homicídio juvenil masculino e tem essa questão da segurança, ela não é só uma ação do Estado. O Estado faz pela PM, amplia-se a operação verão, a Guarda Municipal pela Secretaria de Segurança da Prefeitura de Santos também amplia o seu efetivo, mas essa, pelo olhar dos ODS, é tratar sintoma. O que causa? O que causa o plano de ação é ampliar a quantidade de cursos de capacitação e qualificação nas áreas de maior vulnerabilidade, ampliar o acesso aos bens culturais, atividade esportiva, porque a ONU mesmo preconiza que a cada 10 dólares investido em cultura e esporte, é 100 dólares economizado na segurança e na saúde. Então, são ações realmente transversais, onde a participação de outra secretaria afeta o indicador de uma outra secreta como o da segurança. Existem funções, não posso dizer funções, mas ações, que elas são efetivamente do poder público, mas não são todas, que a iniciativa privada também pode atuar. Como é a relação da Prefeitura com a iniciativa privada no cumprimento dessas ODS? Ela tem recebido apoio, a sociedade privada tem entendido a importância de caminhar junto com o poder público, a descrença por política, a descrença na política, leva muito a se afastar um pouco a sociedade privada, a iniciativa privada do poder público nessa questão, social principalmente. Acho que nas questões financeiras, de infraestrutura, elas sempre vão caminhar juntas, mas o social acaba pegando um pouco por isso. Como é que está essa junção? Sendo que aqui praticamente a cidade se diz muito isso, a cidade que vive só de um setor, só do porto, como é que está o restante nisso? Uma vez que um dos pontos é justamente sobre indústria, inovação e infraestrutura, que também é um ponto baixo, uma nota baixa, digamos assim, com outros indicadores aqui de investimento público e infraestrutura urbana por habitante. A gente, desde o ano passado, novembro, completamos um ano, agora já começamos dezembro, fizemos a lição de casa numa primeira etapa, que é ter dados, monitorar consumo de água, energia elétrica, combustível, papelaria e telefonia, são ações que começam a medir a questão da governança, da administração. Mas os indicadores realmente não só são da prefeitura. Então, a participação de todos é fundamental. Iniciamos essas conversas com as universidades, todas as camadas da educação, educação infantil, sindicato, escolas particulares, diretoria regional, as pesquisas acadêmicas, ETEC e FATEC, para que a gente comece a trazer soluções da sociedade para esse programa. A iniciativa privada é uma das nossas maiores apoiadoras, é a Associação Comercial de Santos. Ela entende isso e participa de forma efetiva para facilitar uma conversa e um diálogo com as empresas portuárias, que nos levou também à APS, que é a Autoridade Portuária de Santos, dentro do Manifesto ISG. As empresas já estão fazendo as suas ações e agora a gente começa a trabalhar com sinergia. Então, acho que em três reuniões que eu fui do manifesto, na terceira reunião, uma das empresas terminou, me procurou para entender quais são as ações que a gente faz dentro das áreas de maior vulnerabilidade social, que é a parte costeira do Mangue, do Dique da Vila Gil, da parte do Morro e Vila Nova. E essa sinergia vai trazer recursos de fora para dentro e soluções coletivas para a gente começar a atuar. Então, as empresas também, pelo ISG, estão pré-dispostas, o ambiente é bom, mostrar realmente que as ações estão acontecendo e de que forma nós podemos integrar a associação, a iniciativa privada dentro dessas ações. É interessante que a cidade de Santos é uma cidade que acaba trazendo muitos trabalhadores de fora, de outras cidades aqui da região. Quando se fala em ODS e ter tudo isso interligado, é muito importante também entender como estão as outras cidades nesses 17 objetivos. Existe um comitê regional, um comitê aqui da Baixada ou até do Litoral para se tratar desses temas em conjunto. Para chegar aqui, a gente passa por várias cidades para sair também. Então, a gente acaba... E como polo de trabalho aqui, de empregatício aqui na região, você acaba atraindo muita gente para cá. Como é que é essa ligação com as outras cidades? Isso é bem importante. A gente já conversou com a GEM por duas vezes, emitimos e-mail para o Condésio, para a gente criar um fórum regional. Tive visitas e chamamentos de outras cidades para conversar, para a gente entender onde cada um está localizado nos seus ODS. E isso é importante, porque muitas vezes o problema de um afeta o outro. Então, não adianta você tratar isso dentro de uma caixinha. Precisa realmente ter essa sinergia que estenda para os nove municípios. E o que eu percebo dentro dessa caminhada, e são todo dia visitando, conectando, e cada reunião demanda novas ações, é de que todo mundo está fazendo as suas ODS. O que acontece é de fazer isoladamente vir umas gotinhas. O que a gente precisa agora é conectar para fazer um grande movimento, grandes ações para que, dessa forma assim, a gente consiga conectar os nove municípios. E é um grande aprendizado, porque a gente, vendo exercícios que outras cidades fazem, a gente também pode replicar na nossa. Não existe ainda esse comitê, digamos assim, esse fórum? Não, mas existe uma proposta que está sendo construída. Já temos quatro cidades, cinco cidades interessadas em uma ação coletiva, que não precisa ser necessariamente em Santos, na nossa cidade. Ela pode ser sede em outras cidades, porque a gente quer realmente conhecer, conectar para construir essa caminhada, que são mais seis anos para a gente fazer, e isso o tempo é urgente. A mudança de atores políticos influi também no objetivo das ODSs, na conclusão dessas ODSs, ou existe uma agenda paralela em relação a isso? Por exemplo, a gente tem que seguir isso independente de quem sente, independente de quem mude, tem que seguir isso dessa forma, desse jeito. É assim ou ela muda muito? Importante dizer isso nos dias de hoje. Teoricamente, as ações da Agenda 2030, da ONU, o Brasil foi a primeira a ser assinatária, e depois todas as cidades, porque na cidade que os problemas acontecem, na cidade que o cidadão vive, então as prefeituras são pivô central nesse processo, porque, independente de um problema federal, estadual, é no município que elas desaguam e é no município que o cidadão cobra. Entendemos que as metas, elas precisam ser política pública permanente, o prefeito Rogério Santos fez uma alteração na lei orgânica, para que a cidade mantenha as ações por ações, indicadores e metas coletivas, para que isso vire política pública, independente das questões de eleição, da questão de governo, da questão de governo. Então, é que ela possa caminhar para que isso realmente se mantenha, para não ficar alterando e tendo que começar tudo de novo. Sim, é importante a gente colocar isso, para falar sobre isso, porque se são objetivos de desenvolvimento sustentáveis, eles não tendem a mudar muito a forma como fazer, como atingir esses objetivos. Então, eles têm que ser, acho que, acompanhados sempre. E essa mudança na lei orgânica, você disse que foi feita, isso permite com que os... Isso obriga ao próximo a manter essa política pública permanente, aperfeiçoando ela, porque o mundo é muito rápido, hoje estamos em uma velocidade, os planos de negócios das empresas, elas se alteraram, então, como a gente se adapta nesses novos nichos, mas temos desafios grandes. A última pesquisa do Ibope, encomendado pela ONU, em 2019, 37% da população já ouviu falar no que é o ODS, mas não sabe explicar. 10% sabe o que é e sabe explicar. O restante nunca ouviu falar. Então, a primeira ação que nós precisamos, são ações simultâneas, uma é de sensibilização e a outra é de ações práticas, para a gente alcançar as metas. E as mudanças acontecem a partir da consciência. Então, eu entendo que os ODS são uma política pública que, quando a pessoa, o cidadão, entende que ele é parte do problema, ele começa a entender que ele também é parte da solução. E essa mudança de comportamento, do que a gente consome, como consumimos e descartamos, já faz as transformações que a gente precisa. Entendi. Eu tinha uma pergunta aqui, que eu vou até pegar ela aqui, que é pelo seguinte, que eu fiz a comparação dessas ODS, exatamente de que forma a gente pode fazer isso em casa. A gente pode comparar exatamente, dentro dessas ações, o que hoje, para a pessoa entender, que as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar, ou algumas sabem, mas não sabem explicar, já ouviram falar, mas dentro de casa, com a família, de que forma... Cadê? Deixa eu buscar aqui. De que forma que nós conseguimos aplicar as ODSs dentro de casa? De forma simples. A utilização racional do que é finito. O que é finito? Água é finito, energia elétrica está ligada à água, a gente saber utilizar o nosso lixo, deixar só o lixo orgânico mesmo, e que o lixo orgânico pode virar compostagem, tudo que é reciclado, ser destinado, porque tudo está conectado. Então, quando a gente trata mal o nosso lixo, colocamos de qualquer jeito, vai tudo para o nosso aterro, até a gente ter um aterro na área continental. Quando saturar, a gente vai ter que mandar para mais longe, talvez o Mogi, mas o Mogi já recebe do grande ABC. Quando saturar, vai para mais longe. Então, o teu lixo, o nosso lixo que a gente destina, ela tem que ser bem racional, para que, senão, ela vai se tornar muito cara. E aí, a gente vai falar o quê? De combustível fóssil, porque o caminhão vai ter que levar isso para mais longe, equipamento, RH. Então, se nós diminuirmos o entendimento do que a gente, como a gente descarta, a gente vai trazer economicidade para a gestão pública, porque vamos estar usando os recursos que economizamos em áreas que a gente mais precisa. Isso é um efeito cascata. Então, quanto menos limpar, porque a gente mantém, e é o pertencimento do espaço que a gente, o cidadão, tem que ter. Então, temos dados, por exemplo, de 30 toneladas a cada 10 dias de descarte irregular. E aí, a gente está falando de descarte irregular, é de colchão dentro das águas pluviais, fogão, geladeira, televisão, armário, e isso degrada. Então, quanto mais sujo, aí a gente tem dois indicadores que afetam, o da saúde e o da segurança. Então, o desafio, realmente, é que nós tenhamos pertencimento das áreas coletivas, que a gente trate as áreas que é compartilhada com os outros, achando que não é responsabilidade da administração pública, e sim nossa, tratarmos como se fosse nossa casa. E isso vai gerar economicidade, isso vai diminuir o que a gente consome também de combustível fóssil e ajuda nas questões indicadores da mudança climática, da gestão, e isso é o nosso maior desafio, que é a bandeira 17. Então, e é importante que há parcerias para a implementação dos objetivos, a bandeira 17. É importante você dizer isso, que às vezes a pessoa faz um descarte irregular e ela não imagina que aquilo vai estar gerando impacto em outros ODSs, digamos assim, que nem você colocou agora. Então, o entendimento é que vai gerar na saúde, gera na educação, gera na segurança, e uma série de pontos. Então, é como isso tudo fica interligado. E você disse uma coisa que me causou aqui. quando saturar, usou esse termo, quando saturar. Vai saturar? É uma certeza? Sim, sim. Ela tem o seu limite. Está falando dos aterros, não é? Os aterros. Ela tem seus limites. E esses limites, elas dependem de quanto a gente está jogando agora. Então, a gente tem medições, sim, de quanto está sendo descartado, quanto que a gente tem por ano, e cada vez que a gente olha, o índice aumenta. E a gente tem que ter uma forma de dialogar para a gente conseguir, porque isso gera economia. Então, se aquilo que é reciclado chega para as pessoas que reciclam, o material volta de novo, sem ter que, de novo, extrair minerais, alumínios, para poder fazer suas latinhas. A gente tem quase 90% ou 95% de material que retorna do alumínio, mas plástico, não. plástico, a gente ainda tem um gargalo muito grande, que são os microplásticos. Uma ação é tirar e a outra ação é parar. E isso é conectando com as cooperativas que recolhem, com os artesãos que transformam e dão outra função para elas. Eu vou dar um exemplo bem legal. Temos a Ecofábrica da Zona Noroeste. Esse é o ciclo se fechando. Então, ela parte do princípio do cidadão, ele liga no catatreco, agenda para descartar seu armário, seu fogão, seus materiais. A Prodesan recolhe, seleciona e envia para a Ecofábrica. A Ecofábrica contrata um marceneiro, um serralheiro, e faz oficinas de capacitação na comunidade, que transformam elas em móveis, que são funcionais e bonitos, e volta de novo para a sociedade. Ou seja, o que iria para o aterro não vai mais, desses materiais, e ela volta com uma nova função. Então, a gente não tem a perda. Outra ação que é legal e eu preciso citar, a Otton Feliciana, ela foi feita pela intervenção, não sei se você chegou a conhecer a intervenção que foi feita na Otton Feliciana, entre a Anacosta, ali no comecinho. Todo o impacto urbanístico foi feito pela Ecofábrica. Então, os bancos de cimento que você vê, na verdade, elas foram feitas dentro da Ecofábrica, teoricamente se faz com cimento, água, areia e cascalho. Ela utilizou garrafas PETs e outros materiais que seriam destinados para o lixo. Uma economia de mais de 40% em material. As árvores que estão lá, são postes de descarte, que elas podem ainda funcionar, foram selecionadas e viraram árvores. Então, os brinquedos para as crianças em madeiras que foram de reutilização. Então, você tem uma matéria-prima de alto valor agregado que ela não pode estar parando nos aterros. Elas devem estar retornando com uma nova função e a gente diminui a produção que seria de outros materiais e colocaremos mais no aterro. Então, é um ciclo que a gente pode fechar. E esses projetos mostram que, sim, dá para fazer. O custo ficou mais barato da obra. Ou seja, então, economicidade, eficiência e sustentabilidade ao mesmo tempo. Isso tudo... Mas tem que estar tudo bem conectado, não é? Sim. Porque, assim, a cidade está em obra por todos os lados. Com certeza, isso pode ter um reaproveitamento de muita coisa, da forma que você está colocando. Isso está sendo... Na Ecofábrica está se estruturando. Faço convite para fazer a visita. Tem visitas monitoradas. Ela era um lugar de descarte. Se transformou num espaço ecoambiental. E os equipamentos, a parceria com a iniciativa privada, que ajuda a dar mais sustância e robustez ao projeto, tem os equipamentos para picar. Então, tem os equipamentos certos para serrar. E tem os técnicos e a comunidade envolvida. É um case que eu vejo de sucesso. E o resultado desse trabalho, ela faz as intervenções urbanas ficarem mais bonitas, mais baratas e sustentáveis. Dá para multiplicar esse projeto? Sim. Tem uma primeira ecofábrica que é no mercado. Agora, ela está alojada também, junto com a da Zona Noroeste, em função das obras da revitalização do mercado. Há uma que está em andamento no morro. E isso é começar a se construir para, nessas comunidades, a gente ter equipamentos que acolhem esses materiais, capacitam a comunidade e seja um ponto de referência para as questões ambientais também. Tem algumas aqui na região, a Praia Grande tem os ecopontos, e funcionam muito bem. Tem os caminhões que passam lá recolhendo. Eu morei uns dois anos na Praia Grande ali, e afastado, morei lá quase em Mongaguá, já soleimado. E passava, e tinha um ecoponto no local, e você via que aquilo funcionava. E as pessoas que recebiam também, estavam treinadas para entender a recepção, o descarga, onde colocar, e tudo isso era muito bacana. É bem legal, porque a gente podendo, o cidadão tendo a consciência de como descartar a administração pública se organizando para coletar a outra ponta dos coletores que trabalham diretamente nessa reciclagem, gera renda para as pessoas que mais precisam. O que a gente precisa evitar, e isso é ações pequenas do próprio cidadão, é quando a gente coloca a garrafa PET, latinha de alumínio, dentro de uma mesma sacola que está o lixo orgânico, da residência, o que acontece? Quando o prédio coloca na sua calçada, quem precisa, às vezes, é tão desumano, porque vai ter que colocar a mão em coisas que não deveria, e se a gente tivesse selecionado, elas pelo menos receberiam isso de uma forma mais humana. Cria sujeira dentro da calçada, que volta de novo, são questões de saúde, segurança, que a gente pode melhorar, e questões ambientais, porque o que é sujo cai nas vias pluviais, no nosso caso, as vias pluviais, eu entendo que as outras cidades também, vai para a praia, e na praia é o nosso maior patrimônio, é meu, é teu, é de todo mundo, então, o cuidado do seu quadrado ali, no seu bairro, interfere diretamente na balneabilidade daquilo que a gente mais gosta, que é a praia, é o nosso tesouro, que é de todo mundo, é democrático. Bom, Fabio, eu acho que, para a gente finalizar esse papo, é importante dizer que são 17 objetivos, mas que eles começam dentro de casa, na verdade, eles começam até na, a educação é um deles, as escolas tratam disso, as escolas, eu não vou dizer uma disciplina, para falar sobre isso, porque aí também já é fechar demais, mas ter essas palestras em escolas, terem esses encontros, principalmente em escolas mesmo, porque eu sinto muito, tenho uma filha de seis anos, e às vezes ela chega em casa e fala, pai, não joga o papel na privada, pai, não pode, fecha a torneira, apaga, é preocupada já, você vê e fala, nossa, estou tomando bronca da minha filha, porque estou fazendo alguma coisa, então, eu acho que essa conscientização, dentro da escola, seis anos é pouco, a gente sabe, para chegar até 2030, mas ela tem que, poderia começar, estar com mais força, as escolas públicas, tem isso, já trabalham nisso? sim, visitei todas, todas as camadas da educação, o que eu percebi, que todo mundo está fazendo as suas ações, dentro da educação infantil, do fundamental 1 e 2, no ensino médio, nas universidades, e nas pesquisas, os ODS hoje, não é só uma sigla, ela é uma forma de se viver, e isso está sendo replicado, está acontecendo, e a gente precisa, se amplificar nas camadas, e o ODS hoje, não tem como tirar, de qualquer pauta, então, o Tribunal de Contas do Estado, faz a fiscalização, de se os municípios, estão realmente fazendo, os seus ODS, quanto mais ODS, nós fazemos, seja individual, administração pública, ou a empresa, isso ajuda, no mecanismo de economia, então, vou dar dois exemplos, que são importantes, Caixa Econômica Federal, esse ano, nos procurou, para dar o selo, município mais azul, são categorias, que vão do diamante, até cristal, quanto mais ODS, melhora a sua categoria, Santos está na Topaz, são oito cidades, no país, que tem essa categorização, o que isso ajuda, no município, desconto em juros, no possível financiamento, e também, amortização de dívida, isso aconteceu, também, com o Banco de Desenvolvimento, Latino-Americano, num financiamento, procura os ODS, para saber, como estamos realizando, e quanto mais fazermos, mais mecanismos, são acionados, isso serve também, para as empresas, quando elas falam em ESG, e para nós, da sociedade, ela é fundamental, porque a gente vai ter, uma qualidade de vida melhor, vamos dar mais sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, é garantir, para as próximas gerações, as mesmas condições, que a gente tem hoje, e falta, a gente tem que agora, com medidas emergentes, urgentes, conectar todo mundo, unir e agir. Incentivos são, super importantes também, para as pessoas entenderem, a importância. Fábio, quero te agradecer, conversei com o Fábio Tatsubo, chefe do departamento, das ODS, de Santos, um objetivo aí, para 2030, puxado, para você, e para toda, sua equipe. Agradeço você, pela presença. Agradeço você, muito obrigado, viu? O Entrevistas, fica por aqui, esse episódio, você pode conferir outros, aqui na nossa playlist, no YouTube, do Diário do Litoral, semana que vem, outro bate-papo, outra entrevista, aqui no YouTube do DL. Clica para seguir o nosso perfil, e claro, aproveita para curtir esse vídeo, e acompanhar os conteúdos do Diário do Litoral. Até a próxima. Tchau. Obrigado. A gente fica um pouquinho... Obrigado. Tchau. 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 Tchau.